Era uma vez na época que o balão era respeitado, que a galera que fazia balão, fazia com amor, tinha o prazer de fazer um balãozinho. Não queria dar show de beleza, não. Queria criar um balãozinho que subisse e levasse alegria para quem estava vendo. Essa época era uma época em que tinha o Bara e o Bara dizia, meus amigos, o balão respira, o balão vive. Então tinha um respeito até meio ingênuo pelo balão, mas isso era sensacional. E teve alguém que notou isso. Quem podia ser? O meu amigo Tião Maia, que via nisso tudo uma poesia. E ele começou a criar. Criou várias, várias. Tem um catálogozinho das poesias dele aí circulando, que é a história dele no balão. Só tem elogios. Tem gente que, ao declamar um poema naqueles, se debulhou em lágrimas. Que é emocionante. Ele sabe jogar com as palavras. Hoje nem tanto, porque ele está meio alquebrado pela idade. Mas merece todas as nossas homenagens pelo grande respeito que ele teve ao balão. Foi uma das pessoas que eu acho que ele é quem entendeu o balão. Entendeu? Tem gente até hoje que não entendeu o que é o balão. Você lendo os poemas dele, você sente a simplicidade do balão. A motivação dele, a motivação do balão é o grande aspecto do baloeiro. Ele sente vontade de colar um papel, vai para a mesa e faz um. E solta. As crianças ficam todas em volta. Mas continuamos lendo o meu amigo Tião Maia. E méritos para ele. Todos os aplausos para você, Tião. Meu grande amigo.